Dos dias 14 ao dia 16 acontecerá no município de Rolim de Moura o segundo festival de ginástica rítmica. Estamos aqui com Kenia Godói, professora de educação física e também organizadora do evento. Kenia, como é que vem a ocorrer dos dias 14 até o dia 16 essas atividades? Certo, nós estamos com três dias programados. No dia 14 é a competição interna das nossas ginastas do CTDE, certo? Então elas estão aí treinando já há algum tempo para fazer essa competição nas categorias Mirim de 6 a 8 anos, na categoria pré-infantil de 9 e 10 anos, na categoria infantil 11 e 12 e na categoria juvenil 13, 14 e 15 anos. O festival ele acontece em três modalidades, no futsal, no basquetebol e na ginástica rítmica. Então a gente vai ter simultaneamente no dia 14 competições de futsal na escola Luísio, com o professor Eduardo, o basquete acontecendo no Cândido, com o professor Jefferson e a ginástica rítmica no ginásio municipal de esporte comigo. Eu gostaria de convidar toda a população de Rolim de Moura para estar prestigiando as nossas atletas no ginásio municipal dia 14. A partir das 18 horas, entrada franca, elas vão estar participando de uma competição interna na modalidade de ginástica rítmica, que é um esporte olímpico. É bem novo ainda aqui no nosso município, mas a gente gostaria desse prestígio da população. Além da competição, também será realizado minicursos, aberto a todos que desejam conhecer esse esporte olímpico, que a cada dia ganha mais admiradores. No dia 15 e 16, na escola Ulisses Guimarães, manhã e tarde nós vamos estar promovendo os minicursos de ginástica rítmica, com o professor Edneis Andrade de Vilena. E esse minicurso é aberto a todas as alunas da rede municipal, estadual e particulares, que gostaria de estar fazendo essa aula experimental, para vivenciar essa modalidade tão bonita. Esse minicurso, essa clínica, a gente está solicitando uma taxa de R$ 10,00 por pessoa, para os dois dias de clínica, na escola Ulisses Guimarães. Vocês podem estar procurando na escola Tancredo, pode me procurar para fazer a inscrição, ou no dia da clínica, no dia 15, chegar um pouquinho mais cedo, lá na escola Ulisses. Estaremos iniciando a partir das 7h30, então chega um pouquinho mais cedo, nós vamos estar lá já, para receber todas vocês com muito carinho, para estar realizando esses minicursos de ginástica rítmica.